Calcinha preta Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso E tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você DJ Breno WS Produções São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontro você por aí Não me deixe agora Porque existe amor Não me deixe agora Não agora Amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Calcinha preta Calcinha preta Volume 9 Equipe Super Mix Aqui Nós sai na frente Nós sai na frente Não me deixe agora Não me deixe agora Não me deixe agora Porque existe amor Não me deixe agora Não agora Amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar